Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno para o canal Católicos de Verdade. Hoje, domingo, a Palavra de Deus está no Evangelho de Lucas 6, do 27 até o 38. Naquele tempo disse Jesus, eu porém vos digo a vós que me escutai, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam, bem dizei os que vos amaldiçoam. Orai por aqueles que vos difamam, a quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir e não reclames de quem te tomar o que é teu. Como querei que os outros vos façam, fazei também a eles. Se amai o que vos amam, que graça alcançais? Aos que vô-lo fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. Se empresteis aquele de quem esperais receber, de que graça alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receberem equivalente. Muito pelo contrário, amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa. Sereis filhos do Altíssimo, pois ele é bom para com vossos ingratos e com os maus. Sede misericordiosos como o vosso Pai misericordioso. Não julgueis para não ser julgados. Não condeneis para não ser descondenados. Perdoai-vos, será perdoado. Dai-vos, será dado. Será derramado no vosso regaço uma boa medida calcada, sacudida e transbordante. Pois com a medida que medites, sereis medidos também. Palavra da salvação, glória a vossa, Senhor. Bom, hoje a palavra de Deus é uma palavra grande. E é uma palavra que nos dá a oportunidade de contextualizar com muitas coisas. Porque fala para a gente amar os vossos inimigos e emprestar para quem a gente não pode receber. É um bom exemplo para nós. Um exemplo de vida. Porque quem hoje ama aquela pessoa que te irrita? Aquela pessoa que é contrária a você? Ninguém. As pessoas hoje querem a caveira da outra. Vamos dizer nessa forma. Ou seja, querem uma coisa ruim para outra pessoa que te persegue. Aqueles que são perseguidos por certas pessoas, eles querem o mal. Desejam o mal ali no seu coração. A grande maioria das pessoas para aquela pessoa. Ah, é bem que podia. Aquela pessoa podia ser mandada embora. No caso do trabalho. Tem uma pessoa que te persegue, te irrita constantemente. Ah, é bem que essa pessoa podia ser mandada embora. A gente deseja o mal, mesmo que sem querer, por conta disso. Então, amar essas pessoas é muito difícil. Mas esse é um ensinamento que Jesus nos dá. Porque amando quem nos ama, nós já teremos a recompensa. E amando essas pessoas, aí sim, nós não teremos a recompensa. Então, muitas pessoas se atentam nesse trecho para explicar. Mas eu não quero me atentar muito. Eu quero me atentar no evangelho, na parte dos jujubas. Eu não sei se vocês sabem quem são, mas existem os católicos Jujuba, os católicos Mimimi, os católicos Dodói. Quem são esses? São pessoas que você não pode falar de pecado. Porque se você fala de pecado perto dela, que o pecado é errado. Essas pessoas se doem, se ofendem, se magoam. Porque a carapuça serve a eles. Ou seja, está namorando e vivendo o sexo no namoro. Pecado da fornicação. Daí se você prega e fala que não pode, e fala que isso é pecado, e que se morrer dessa forma vai para o inferno. As pessoas começam a discutir com você. Mas eu não concordo com isso. Deus deu a liberdade e isso não é pecado. Vocês são careta, retrógrado, e fala no mínimo isso. A questão é, certa vez, eu escutei o padre José Augusto falar isso numa homilia, e isso soou para mim como uma coisa excelente. Porque é uma verdade de fé. Quando é evidência, não é julgamento. Você sabe que a pessoa vive uma vida errada. Vou trazer o exemplo que eu dei de fora. Você sabe que a pessoa vive o sexo errado, a fornicação no namoro. Porque a pessoa pode ter te falado isso já. Então é uma prova cabível. Mas você não pode falar que é um erro. Porque a pessoa fala que você está julgando ela. Mas aí não é julgamento. Porque daí é evidência. Você tem a prova que a pessoa está praticando aquele erro. E o padre José Augusto, numa homilia, ele falou assim, quando é evidência, não é julgamento. Ah, um pecado público. Como eram os publicanos antigamente da palavra de Deus. Era uma pessoa que tinha um pecado público. A pessoa, ela tem uma má fama. Ela tem um pecado público. Que todo mundo sabe e é verdade. Se você falar que aquilo está errado, que aquilo é um pecado, não é julgamento. É evidência. É a realidade. As pessoas têm que entender e acolher isso. Como um conselho. Como um exemplo. Como um testemunho. Mas o grande problema é que as pessoas se apossaram dessa palavra aqui para justificar a vida errada que tem vivido. Olha, a palavra de Deus, eles sempre dizem isso. A palavra de Deus fala que nós não podemos julgar porque nós também seremos julgados. Você está me julgando, não é? A pessoa fala isso. Vai estar julgando o quê? Está vivendo o erro. Não pode. Não pode. É pecado. É pecado grave. É se não confessar, não se arrepender. Não pode comungar. Se não confessar, não se arrepender. E morrer, vai para o inferno. É isso que a palavra ensina. Não é julgamento nenhum. É uma evidência do que está acontecendo. Quando a gente... Quando existem crimes, não a gente. Não vou falar que a gente está cometendo um crime, não. Quando se tem um crime, as evidências que levam a pessoa à condenação, porque são as provas. Então, quando tem prova, não é julgamento, porque tem a prova que aquilo é um erro. Claro, abro um parênteses aqui, porque a correção, muitas vezes, tem que ser uma correção fraterna. Chamar a pessoa para um momento que outras não verão, para não ter perigo de constrangir, criar um trauma. E daí sim fazer a correção. Meu irmão, você está no caminho errado. Você está vivendo uma vida assim e está errado. Então, essa é a questão. Voltando aqui, hoje, é assim, a pessoa vive uma situação que a igreja fala que está errado. Vamos supor, uma segunda união. já casou na igreja e não conseguiu a separação ou a nulidade do casamento. Ou seja, a pessoa ainda permanece casada e quer viver uma vida de comunhão com a igreja. Recebendo a Eucaristia, tudo. Não pode. Porque quando você comunga em situação de adultério, você comunga a sua própria condenação. Eu dei aqui apenas um exemplo. E daí, muitas vezes, se você vai corrigir, a pessoa vai dizer que só Deus pode me julgar. Então, esse só Deus pode me julgar é o grande X dessa palavra. Porque as pessoas utilizam isso para justificar o seu pecado. porque se elas não utilizam isso, daí o pecado pode pesar. Mas ela precisa de uma desculpa para ela poder continuar pecando. Então, essa é a desculpa para continuar pecando. Você não pode me julgar. Entenderam? Então, se a gente não pode julgar, a pessoa pode continuar no erro. Porque se não tem entre parênteses ou julgamento, então quer dizer que não tem o peso da culpa pelo pecado. Então, a pessoa ela quer viver o erro. ela não quer mudar de vida, não quer se converter e você não pode falar que está no erro porque você está julgando. Então, é uma mentira para a pessoa mesmo. Ela está cavando a sua própria cova para o inferno. Essa que é a realidade. Então, nós precisamos entender essa questão que eu já disse. Quando é evidência, não é julgamento. Nós não podemos usar deturpadoras esse contexto de não julguês para não serem julgados para justificar os erros, os pecados, os desvios de caráter e as coisas ruins que nós fazemos. Porque não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para denunciar o erro, denunciar as inverdades, apregar o evangelho verdadeiramente. Então, quando a gente não executa e não faz isso, nós estamos errados. então, nós temos que mudar os nossos conceitos sobre o não julguês. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, beijo grande dentro do seu coração. e não faz isso. Música 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 Música